Olá galera, aqui é o Luiz Otávio Mota, e aqui é o Rafael Oliveira, do canal Versão Brasileira. E a gente tá aqui hoje participando do Natal dos Musicais, que algum canal do YouTube de teatro musical tirou a gente no Amigo Culto e mandou um presentinho pra alegrar o nosso Natal. É, só pra deixar bem claro, a gente tá aqui mais ou menos, porque o Rafa tá lá na casa dele, e eu tô aqui no estúdio, parece que eu moro dentro do canal Versão Brasileira, mas é, eu tô aqui no estúdio. Bom, mas a gente já vai abrir, mas antes, você podia dar um presente pra gente também, né? Então não esquece de curtir o vídeo, se inscrever e ativar as notificações, o sininho ali embaixo. Se não ficou claro, o presente é curtir e ativar, mas se você entendeu que era pra mandar um presente pra gente, também pode mandar, não tem problema nenhum. Isso, manda uma mensagem, a gente manda o endereço pra vocês aqui do estúdio. Né? Enfim, porque o presente chegou lindo aqui em casa, só que ele chegou todo fechado e eu abri, porque eu não sabia nem que era presente do Amigo Culto, então eu já tinha visto que ele tinha tirado a gente, que foi o canal Circuito Off. E o Circuito Off, ele é um canal muito legal, que inclusive, ele foi uma das inspirações pra gente fazer o versão brasileira. E o Circuito Off, ele tem diversos conteúdos, principalmente envolvendo o teatro musical, mas ele também fala sobre outras coisas. E eles têm uma série de vídeos muito legal, onde grandes cantores do teatro brasileiro interpretam canções Off Brother. É, por isso que ele chama Circuito Off, né? Hã? 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 E é um projeto lindo, que inclusive eu tive a honra de participar através do Música, em Bom Português, fazendo a versão brasileira das canções. Exato. E um dos literalizadores do canal, o Dan Cabral, já veio pra versão brasileira gravar música pra gente, né? Inclusive, tá convidado pra voltar. Queremos você aqui. Vem, Dan. Coloca um link aí, esse negócio aí. Esse card aí, ó. vai brincar o cara dele cantando e bom eu conheço bastante o Dan, não conheço tanto o Álvaro só conversei com ele, o Rafa conhece mais o Álvaro, mas tenho certeza que o presente foi bem legal o presente foi caprichado, só que a gente recebeu o presente, vou contar uma história pra vocês a gente recebeu o presente já faz tempo já faz o que? uns 15, 20 dias não foi? e até hoje provavelmente e não abrir, a gente só abriu ele veio no papel, a gente só abriu e deixou aqui mas a gente sabe que é uma caneca eu amo caneca eu amo caneca então vamos lá atenção olha só dá pra ver nada ela tá dando plástico ela é personalizada opa teatro, música, bom português e trabalho em equipe pode fazer isso aqui já eu mostro o bebê e eu mostro o outro lado olha lá não, pra cima pra cima e mostra na cama do computador boa gente, muito legal e eu adoro a caneca eles sabem eles sabem não, eu adorei eu adorei eu adorei ter uma coleção de caneca daí a gente vai fazer agora todo o canal todo o vídeo do bebê vai ficar com a canequinha do lado tipo o Jusso Ares assim, ó vamos lá opa vamos colocar em algum lugar aqui para não quebrar e acabar a brincadeira tipo agora vou colocar aqui do lado também né eu queria conseguir colocar de um jeito que ia ficar bem mas eu vou ficar aqui casualmente peraí aparecendo um vídeo assim de uma forma natural assim olha isso aqui bom gente vamos lá vamos lá então agora apareceu aqui quem a gente tirou Rafa quem foi o nosso amigo oculto no natal dos musicais e atenção Rufi nos tambores foi o canal Hi5 que é comandado pela Raina que é daí que vem o nome do canal Rai de Rainar né daí Hi5 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 Ah ah foi funcionou funcionou Condi Lain Condi Lain tá enfim e ela tem um canal muito bacana de covers de musicais também dentro de outras coisas que ela faz inclusive ela tá fazendo uma série muito interessante ela lançou acho que essa semana é um tá fazendo uma série sobre pós-músicas do Six né do musical Six e ela também faz versões em português ó que isso quanto mais gente fazendo melhor inclusive eu não sei nem se ela vai lembrar disso mas a Rai ela foi a primeira pessoa a me pedir pra versionar uma canção em alemão acredita? isso é pra tipo cinco anos ou mais eu não falo alemão ela me ajudou com a tradução literal né porque eu enfim eu preciso da da de saber né porque eu tô falando pra versionar bom então vai lá pra você saber qual é o presente que a gente deu pra Rai Nara vai lá no canal dela né no canal Wi-Fi vai ter o link aqui embaixo pra ver se ela gostou do presente também se ela não gostou eu espero que se ela não tiver gostado ela não vai falar assim no YouTube assim publicamente mas eu tenho um spoiler eu tenho um spoiler ela já mandou mensagem já disse que amou então eu tô bem feliz porque a gente tentou fazer uma coisa personalizada né foi um presente diferente é exatamente inclusive de uma artista super legal amiga nossa que depois a gente fala um pouquinho mais dela porque pra não acabar com a surpresa de qual é o presente não misturar as coisas né enfim exato é aí aproveita corre lá no canal dela e confere os vídeos dela né que assim todo mundo que participou do culto dos musicais vai ter o link aqui embaixo na descrição você pode conhecer vários canais que falam sobre teatro musical e como eu já falei pra Rainar também vou deixar aqui publicamente ela tá convidada a vir cantar uma versão em pão português no nosso canal aqui então Rainar esperamos por você aqui hein então é isso se você se você ainda não curtiu curte compartilha não precisa se assiste os nossos outros vídeos se você vier aqui de outro lugar né inclusive tem o vídeo do Dan tem o vídeo de vários outros cantores cantando temos vários vídeos aqui de cantores cantando de cantores cantando foi ótimo né enfim o importante é assistir não preste atenção na minha na minha forma de falar assista assista então esse foi o vídeo que a gente saiu da nossa da nossa quarentena da nossa caverna aqui pra voltar um pouco pra falar que o canal ainda está vivo e que vamos voltar com mais vídeos logo e pra participar desse projeto muito muito legal que foi o Natal dos Musicais junto com outros youtubers na descrição vai ter a lista de todos os youtubers que estão participando que são todos todos os canais não só o Circuito Off não só a gente não só o canal Hi5 como todos os canais que estão participando são muito muito legais vale a pena checar vai lá curte compartilha se inscreve nos outros canais porque o teatro musical principalmente nesse ano está um pouco ausente está um pouco parado e a gente quer fazer isso continuar então ajuda a gente e os outros vídeos os outros canais que vai ser muito legal e acho que é isso né é isso aí pessoal aí se não der se der errado a gente grava tudo de novo né e aí tem que fazer a surpresa de novo né que não sabia o que era então gente muito obrigado feliz Natal feliz ano novo pra todos vocês e a gente se vê em 2021 né vamos nos ver por aqui gente assiste tem ainda alguns dias pra assistir os nossos vídeos pode assistir assista todos maratone curte todos curte todos vai lá e dá curtidinho todos curte negativo mesmo mas curte só vai lá é eu acho que se você curte negativo também aumenta né porque alguém fez alguma coisa né aí o povo vai comentar falando que foi esse negativo que aumentou negativo enfim fale mal mas fale de mim mas é isso aí pessoal é quando é pra bastante rabanada no Natal depois faça um exercício tá pra conversar e enquanto isso vai assistindo os nossos vídeos e dos outros canais é isso aí beijão gente valeu tá pra conversar tá pra conversar